Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu já vou analisar duas passagenzinhas aqui de Marcos capítulo 10, tá? Vai ser interessante esse vídeo, tá? É a passagem do jovem rico, né? E Jesus fala das riquezas. Aqui em Marcos 10, que é o mais antigo, começa assim. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele perguntando. Olha a pergunta que fizeram pra Jesus, tá? Vocês vão ver como é importante isso. Bom mestre, o que esse jovem tá falando? Ele tá chamando Jesus de um bom mestre. Ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, se não um só, que é Deus. O que Jesus tá falando aqui, ó? Eu não sou Deus. Só tem um que é bom, que é Deus, e não sou eu, tá? Então, aqui, segundo Marcos, o jovem pergunta. O jovem Eu tô escrevendo um pouco menor, pessoal, pra caber tudo, tá? Pergunta não. O jovem chama Jesus de bom, né? Ele não pergunta sobre isso. Ele chama Jesus de bom. Tem gente aí reclamando, que não enxerga, pessoal. Mas eu tô lendo o que eu escrevo. Ó, o jovem chama Jesus de bom. Concordam comigo? Diga, bom mestre, o que eu devo fazer pra ele dar a vida eterna? Só que aí, quando chega em Mateus, pessoal, Mateus já muda isso daqui. Quer ver? Vamos ver aqui, Mateus 16, 19, perdão. Mateus 19, 16. Alguém se aproximou-se dele e disse, Mestre, ele já tirou o bom daqui do texto. Você vê que não tem a palavra bom em Mateus. O que farei de bom para ter a vida eterna? Aí ele já muda completamente a pergunta. O que eu farei de bom? Aí a resposta de Jesus é, por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só. Então, olha que diferença. Segundo Mateus, a pergunta do jovem foi diferente. Ele falou, o que eu devo fazer de bom? Aí Jesus fala, por que você me pergunta acerca do que é bom? Então, já fica completamente diferente. Por quê? Porque aqui Marcos, que nem eu falei, Marcos é um evangelho mais tosco, ele comete mais erros e absurdos. Então, a partir do momento que Jesus responde pro jovem, eu não sou bom, bom é um só que é Deus, isso já elimina qualquer hipótese da divindade de Jesus. Porque se você chama Jesus de bom, Jesus falou, cara, eu não sou bom não, bom é aquele lá que é Deus. Ele tá dizendo o quê? Eu não sou Deus. É isso que Jesus tá dizendo. Então, Mateus já faz uma malandragem, ele tira a palavra bom, já joga lá pra frente e faz o jovem fazer outra pergunta pra Jesus. Vocês notaram como os evangelhos vão mudando de um evangelho pro outro? Se eu só dar uma olhada em Lucas, por curiosidade, como é que Lucas coloca isso daqui? Lucas 18, 15. Lucas coloca, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Então, Lucas acompanha Marcos aqui, tá? Aí Jesus responde pro jovem, ó, tu conhece os mandamentos. Não mate, não cometa dutério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes a ninguém, honra teu pai e tua mãe, tá? Aqui é normal nos três sinóticos, tá? Agora, eu acho engraçado que o evangélico vai ler isso e ele não vai entender, né? Porque a igreja cristã diz que a lei foi abolida, né? Então, segundo o evangélico, Jesus tá errado aqui, porque ele tá falando dos mandamentos da lei de Moisés. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe. E aí, como é que fica, né? Não, é uma amadinha que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os judeus rejeitaram Jesus, aí veio Paulo pregando para os gentios, que é outra mentira, né, pessoal? Já tenho vídeo desmascarando isso, que Paulo não pregava para os gentios, não, tá? Tá aí no canal. Então, Jesus respondeu, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, ou seja, a lei, como qualquer judeu, guardar os mandamentos. Fitando-o, agora vem uma parte interessante, que só Marcos coloca, Jesus o amou e disse, o amou. Então, é engraçado que aqui o termo, em grego, pessoal, é o verbo ágapo, que é amor, que é esse termozinho aqui, vou colocar grande aqui, para que o pessoal implica com isso, que é o verbo amar, mas que só aparece aqui em Marcos. Por que que Marcos diz que Jesus amou esse jovem? Coisa que não acontece em nenhuma outra passagem. Segundo João, ele amava aquele discípulo amado, que ele amava mais que os outros. Agora, segundo Marcos, nesse breve encontro de Jesus com esse jovem, Jesus amou o jovem. Curioso, né? Aí, ele termina dizendo, vamos concluir aqui, uma coisa só te falta, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Essas passagens nenhum pastor lê, né? O próprio Jesus está dizendo aqui, você vende os seus bens materiais, dá para os pobres, você vai ter um tesouro lá no céu. Por que que nenhum pastor fala disso? Por que que os pastores transformaram esse evangélico, que tem até um lado espiritual bonito, por que que eles transformaram isso numa teologia da prosperidade, como se Jesus fosse fazer as pessoas ficarem ricas? Como, pessoal? Jesus está falando exatamente o oposto aqui, desapega dos seus bens material, cara, você é muito apegado às suas riquezas. Se você desapegar dos seus bens e partilhar com o seu próximo, aí sim você vai ter um tesouro no céu. As igrejas pregam e dizem o oposto. Fitando-o, Jesus, não, Ele, porém, constritado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Está vendo, pastores? Vocês estão lascados. Então Jesus, olhando em torno, disse aos discípulos, como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Jesus não está falando que um rico não pode entrar no reino de Deus, ele está falando que é difícil, porque se a pessoa for mais apegada aos bens materiais do que a caridade, ajuda o próximo, amar o próximo, então essa pessoa não vai entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Jesus, porém, continuou a dizer, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá? Essa aqui já tem mais de uma versão dessa história, eu já tenho vídeo aí no canal. Aí eles ficaram muito espantados e diziam uns para os outros, então quem pode ser salvo? Aí Jesus disse, aos homens é impossível, mas a Deus, pois para Deus tudo é possível. Aí vem essa parte aqui, pessoal, que os apóstolos começam a cobrar de Jesus, que eles largaram tudo para seguir ele e pregar o evangelho. Agora vem o ponto clímax do vídeo. Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo. Eu vou até anotar aqui para vocês, o que os apóstolos abriram mão para seguir Jesus. Não há quem tenha deixado casa, então quer dizer que eles deixaram a casa deles, casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, então deixou a família, e terras com perseguições, terras, terra é uma coisa material, terras com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui tem uma variação na tradução da Bíblia de Jerusalém, pessoal. Deixa eu ver se o de Mateus dá para... De Mateus não, de Lucas, que acompanha Marcos. Lucas 18, 28. Aí eu vou explicar aqui para vocês. Se é que a Bíblia não colocou uma tradução tendenciosa, né? Vamos ver. Em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais nesse tempo, nesse tempo, preste atenção, e no mundo futuro, a vida eterna. Na verdade, pessoal, ali segundo Marcos, que está diferente, na verdade o termo que aparece ali é 100 vezes mais, tá? 100 vezes mais. E ali onde fala nesse tempo, Lucas, ele acompanha Marcos, que ali está escrito esse termozinho aqui em grego. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Tô. Cairo. Tô. Cairo. Touto. Deixa eu escrever aqui para quem quiser ver como é que é em grego. que significa em português. Aqui seria em. Aqui seria tempo. E aqui é um pronome, que significa esse, que é o tempo presente em que Jesus está falando. Então, Jesus prometeu aos seus doze apóstolos que todos eles que deixaram casa, famílias e terra para seguir ele e pregar o Evangelho, iam receber 100 vezes mais, segundo Marcos, ou muito mais, segundo Lucas, né, que dá no mesmo, muito mais, nesse tempo. No tempo que Jesus estava falando. Pergunta. Quando foi que se cumpriu isso daqui? Quando que os apóstolos, que largaram tudo para seguir Jesus, quando que eles receberam mais de uma casa? Largaram a casa dele e no final acabaram com várias casas, ou 100 vezes mais casas. Ou vamos pegar só um superlativo, pelo menos duas casas. Tem relato disso? Família. Por que que Jesus coloca família no mesmo grupo de coisas materiais? Tem como você receber 100 vezes mais família? Pedro, por exemplo, ia receber o que? 100 esposas? Porque ele coloca no mesmo grupo. Mas, enfim. E terras? Quando foi que os apóstolos receberam mais terras? Só quem comprou uma terra, segundo a Bíblia, foi Judas, né, com o dinheiro que ele vendeu a Jesus e mesmo assim tem uma contradição entre Mateus e Atos. E mesmo assim foi o campo que ele morreu. Agora, cadê o cumprimento disso daqui? Jesus falou bem claro. Vocês vão receber 100 vezes mais nesse tempo e, e, aí tem a conjunção e, e a vida eterna no reino futuro. Ou seja, no mundo espiritual, no reino futuro. Cada um interprete como quiser. Então, lá no mundo espiritual ou no reino futuro, quando os cristãos acham que Jesus vai voltar, eles iam ganhar a vida eterna. Mas, nesse tempo aqui presente, eles iam receber 100 vezes mais. Cadê o atestado de que isso aqui aconteceu, pessoal? Que eles receberam 100 vezes mais. Segundo a tradição católica, aí não temos fontes muito confiáveis, mas só a tradição católica, eles dizem que os apóstolos morreram de forma horrível. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi empregado numa cruz em X, que é chamada Cruz de Santo André. Marcos foi apedrejado até a morte no Egito, segundo a tradição católica, etc, etc, etc. Paulo foi decapitado em Roma, sob Nero. Então, se bem que Paulo não está nesse grupo aqui, né? Então, tudo bem, mas só para citar. Mas quando foi que eles receberam 100 vezes mais? E, para finalizar o vídeo, pessoal, se Jesus prometeu isso aqui em pessoa, vamos tomar essa história aqui como real. O cara estava lá pessoalmente, fisicamente, que nem eu estou aqui no vídeo. Ele está falando diretamente com os apóstolos, conversando com eles, ele promete isso pessoalmente para eles e não acontece? Aí fica a pergunta, e a promessa da vida eterna dá para confiar? Porque se ele prometeu coisas materiais, isso aqui não é coisas espirituais. uma casa não é uma coisa espiritual, é uma coisa material. Você pega bloco, pedra, tijolo, você faz uma casa. Terra não é coisa espiritual. Tem terra no céu, pessoal? Não, terra é coisa material. Terra que tem árvore, que tem planta, que você planta, tem adubo, tem animais, etc. Então, ele prometeu para os apóstolos coisas espirituais. Ele não estava falando do céu. Olha, se vocês que abriram mão de tudo, depois que vocês forem para o céu, eu vou providenciar coisas espirituais para vocês. Não, ele está falando de coisas materiais para os apóstolos e não se cumpriu. Então, quem garante que a promessa de uma vida espiritual é verdade? Se as coisas materiais não aconteceram. Então, eu devo acreditar, como as pessoas vêm no meu canal e falam que eu tenho que me converter, acreditar que se eu me converter, Jesus vai reservar para mim um lugar no céu, no paraíso, no mundo espiritual? Como? Se ele prometeu aqui para os próprios apóstolos as coisas materiais e não cumpriu? E ainda tem gente que perde tudo em fogueira santa e essas coisas, né, pessoal? Olha aí, mostra para o seu amiguinho que faz fogueira santa. Jesus prometeu aqui. tudo em cem vezes mais para os apóstolos e não cumpriu. Aí fica difícil, né, pessoal? Então, tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, espero que tenha dado para entender. Dê um like no vídeo que isso ajuda, atualiza a página. Comente também o que você achou que isso gera engajamento também para o vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Paz a todos.